Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo belezinha? Aqui comigo está tudo em paz. Espero que vocês estejam todos o bem. Gente, já vem chegando e jogando o teu laicão aí, marotão, e coloca esse vídeo pra subir. E vamos que vamos. Pessoal, é o seguinte, mediante o sofrimento e a circunstância que parecem impossíveis. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível, mesmo diante do não. A família de Márcia, a família da guerreira Lucilene, a família Ferrari, não tem desistido desta caminhada. E tem enfrentado, enfrentado aí, esta barra pesada, dolorida, que é a ausência da nossa querida Lucilene. Então, eu irei mostrar para vocês aqui, o exemplo de uma mulher guerreira. Isso mesmo, é bom, a Márcia enfrenta Vanderlei e o doutor Nathanael. E logo após, Márcia sofre aí um AVC. Um AVC. Isso mesmo, sofre um AVC. E vocês irão ver ela própria comentando, falando sobre isto. É chocante, mas eu quero que vocês analisem este vídeo até o final e tirem as suas conclusões do que é ser uma mulher guerreira, que não tem medo de ir à luta e enfrentar os obstáculos. Enfrentar a causa que parece impossível. É isso mesmo. Ela coloca o pé, enfrenta Vanderlei, enfrenta a doutor Nathanael e logo após sofre um AVC. Fiquem com o vídeo e depois digam aqui o que vocês acharam, beleza? Pessoal, agora prestem atenção em tudo o que Márcia irá falar agora. Atenção, já deixa o teu like, deixa o teu like aí que é importante. Inscreva-se no canal e ativa o sininho das notificações. Tá? Tá aqui. Me fala. A luz tá desaparecida? Como assim? Não falaram pra mim? Que o tal do Vanderlei, o doutor Nathanael, sempre falando pra mim, pra família, que a luz ia voltar? Cadê? Me fala. Cadê ela? São cinco meses aqui, ó. Tá? Como que a luz ia sumir daqui, gente? Cadê ela? Cadê? Me fala. Ah, minha mãe. Entendeu? Cadê ela? São quatro meses e a luz sumiu daqui, ó. Abandonou o lar dela. Abandonou o filho. Abandonou a neta. Abandonou as irmãs. As irmãs, a mãezinha. Jamais. Cadê? Me falaram pra mim que a luz tá desaparecida? Explica pra mim. Explica pra mim aonde que a luz tá desaparecida. Tá? E a gente ainda fica falando que a gente quer a luz morta? Aonde que a gente, a família fala que a luz tá morta? Entendeu? Ninguém queria a luz morta, não. Eu queria a minha irmã aqui. Aqui no hotel. Aqui perto de nós. Entendeu? Tá? Já que tão falando que a luz tá viva. A luz tá viva? Cadê ela, então? Me fala. Fala pra minha mãe. Explica pra minha mãe. A dor da minha mãe. Quantos tempos? Quatro meses longe da família? Abandonou tudo? Ai, tadinho do Vanderlei. O inocente do Vanderlei. Entendeu? Tadinho do Vanderlei. O culpado do Vanderlei. Tadinho. Tá? Olha, eu tenho tanta pena do Vanderlei. Que eu acho que eu tô até morrendo de pena do Vanderlei. Eu quero a minha irmã de volta, seu Vanderlei. Eu quero a minha irmã de volta. Explica. Explica pra nós. Explica pra polícia. Explica pra população. Onde que tá a Lúcia? Tá? Tá? Eu choro de noite pela minha irmã. Tá? Tá? Aonde que ela tá, Vanderlei? Vanderlei, cadê a Lúcia? Fala. Você não fala que é inocente? Então traz ela pra nós. Tá? Mas que ele vai falar onde que tá a minha irmã. Ele vai. Ele vai sim, seu Vanderlei. Tá? Cadê ela? Não fica falando? Que a... Tão falando pra nós. Que... Que vamos... É... Processar a família. Por causa do Vanderlei. Ha! Vá! Então traz a minha irmã. Aí você me processa, tá? Me processa. Então traz ela. Na hora que ela chegar em casa, ela viva aqui dentro do hotel, ela viva, aí vocês vão me processar, tá? Me processa então, tá? Traz ela aqui pra mim, pra minha mãe, que ela chora 24 horas pela filha. Pessoal, agora vejam o momento que ela confessa que teve o AVC. Bombástico. A Márcia, né? Eu realmente eu tive um AVC, tá? É... Eu tive um AVC, tá? É... Eu fiquei muito bem... É... Entendeu? Às vezes eu tô um pouco ruim, assim, a voz. Não consigo bem falar muito bem, tá? É... Eu tive um AVC. Aí todo mundo fica falando, assim, pra mim, que a Lúcia teve um AVC. Não. A Lúcia ainda não tá... A Lúcia tá sumida ainda, entendeu? Gente, não esqueçam de inscrever-se no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Pessoal, deixa o seu like, que é muito importante. Eu fui internada em São Carlos. Eu tô bem, graças a Deus. Tá? Eu tô bem, graças a Deus. Eu preciso realmente achar a Lúcia. A Lúcia, tá? É... Tem pessoas que falam, assim, ah... A Márcia não fala direito. A Márcia não gosta de falar, entendeu? É... Mas... Graças a Deus. Deus me tirou... Eu... Tô viva, graças a Deus. É... Muito triste mesmo, entendeu? Eu tava... Eu tava realmente... Tava bem. Eu fui visitar a minha netinha, a Loloa. Toda feliz. De repente, eu comecei a falar. Não... 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 Não conseguia mais falar, entendeu? Torci todos... O meu braço pra trás. A voz... A voz minha não saía mais. Eu... Realmente abraçava muito, muito a Ariella. Eu precisava falar com a Ariella. Eu queria... Sabe? Eu pensava assim... Nossa... Eu tô perdendo. Eu pensava assim... Nossa... Eu vou perder. Eu vou embora, assim... Ver a... A Lohane. A Dada. A... A Ariella. Sabe? Nossa... Eu abraçava muito ela. Mas eu não sabia de nada. Nada, nada, nada. Entendeu? Mas eu tô bem. Graças a Deus. E eu preciso achar a Lúcia. Tá? É... Hoje eu ouvi uma voz. Que o advogado tava falando. Que a Lúcia tava viva. Que ela tá voltando. Nossa... Bom... Graças a Deus. Isso que é... Espero que a Lúcia volta mesmo. Igual... A Antanael tá falando. Que a Lúcia vai voltar. Graças a Deus. Então, bora ver... Se a Lúcia vai voltar realmente pra casa. Entendeu? E... Eu... Eu preciso da... De todo mundo. Tá? Eu agradeço vocês. Eu amo muito, muito vocês mesmo. Entendeu? É... Meus amigos... Amigas. Nossa... Eu amo tanto vocês. Tanto vocês. E... Hoje... Hoje... Quando... De volta pra casa. Entendeu? É... Eu gosto muito de vocês. É... Preciso de vocês mesmo. É... Eu tô muito... A voz ainda... É... Tô meia fuenta. Tá? Agora eu vou ter que fazer... Agora eu vou ter que fazer... Uma fono... Pra mim conversar mais ou menos. Entendeu? E... Eu gosto tanto de vocês mesmo. É... Tá, gente? É... Eu sei que eu choro bastante pela luz. Eu choro de noite pela luz. Lúcia... Eu não posso... Muito... Me... Me expor... É... Falar muito. Tá? Eu gosto muito de vocês. Adoro vocês. Eu gosto muito de vocês. Eu só queria que a Lúcia... Achasse a luz. Entendeu? Pra mim... É... Descansar um pouco. É... Tanto sofrimento. Entendeu? Pela luz. Se alguém quiser falar alguma coisa comigo... Eu tô bem. Posso falar um pouco. Tá? E... Às vezes... Eu acho que eu perdi a vida um pouco. É... Retornei de volta. A vida de volta. Entendeu? Eu... Tinha medo de perder... As pessoas. Eu tinha medo de perder ela. Eu gosto de vocês. Eu espero que vocês... Eu tô bem. Bem, gente. Bem mesmo. Bem. Tem muitas pessoas que falam assim... Que a Lúcia... Teve um AVC. A Lúcia Lene. Tá? Não é a Lúcia Lene. Tá? Foi a Márcia. Eu... Tive um AVC. Tive um AVC. Todo mundo fica falando. Eu queria realmente... Se a Lúcia estivesse viva mesmo. Achar-se ela de qualquer jeito. É... Tá? Eu... Eu... Eu preciso tanto da Lúcia. Eu preciso da Lúcia. Eu quero que a Lúcia volta. Vai fazer cinco meses já... Que ela... Ela sumiu. Tá? Tá doendo muito mesmo. Tá? Eu quase... Eu perdi... Todos vocês. Tá? Ai, gente... Eu preciso... Não sei o que... Nem eu falo mais, entendeu? Não consigo mais nem... Nem falar muito. Tá? É... Eu agradeço a Deus. Toda hora, todo momento. Tá? E... Ainda quero achar a Lúcia. A Lúcia mesmo. Quero a Lúcia de volta. Tá? E eu... Tô falando pra vocês... É... Realmente... Eu tive um AVC, tá? Um AVC, sim. É... Um momento... Eu tava feliz... Feliz mesmo. Do nada... Eu já esqueci... Tudo... Tudo de mim, tá? Queria que a Lúcia voltasse... Vocês me ajudassem... Vocês me ajudassem... Me ajudassem... Muito mesmo... A Lúcia... Igual... Eu não esqueço a Lúcia... Não vou esquecer a Lúcia... Eu quero que ela volte... Tá? Eu não quero chorar... Eu não quero chorar... É... Igual eu falo vocês... Um beijo bem grande... Bem grande... 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 Grande mesmo... Do meu coração... Pra vocês... Eu não consigo... Falar muito... Um pouco... Assim... Vocês... Nossa... É... As pessoas... Gostam muito... 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 Eu não fiquei... Torta... Meu lado... O lado meu... Não tá torto... Graças a Deus... Tá? É... Comecei a tortar... Todo o meu corpo... Mas eu tava tão feliz... Assim... Não sei... Assim... Eu tava... Tava feliz... Porque eu tava junto com a Lulô... A minha filha... A Riela... Eu realmente... Voltei... De volta... Do hospital... Eu queria... Voltar... Ver a Riela... De volta... Aí eu abraçava ela... Muito... 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 Eu beijava ela... Eu falava assim... Mas eu não falava... Eu sei que eu falava assim... Alguma coisa... Lohan... A Riela... Sabe? Eu falava assim... Eu quero... Eu preciso ver a Riela... Na minha cabeça... Entendeu? Aí eu voltei... Voltei pra minha casa... Voltei de novo... O hospital... Aí de repente... Apaguei mesmo... De ambulância e tudo... De descalvado... Pra pôr... Pra passar um calo... Tá? Eu agradeço você... Bastante... Tá? Eu gosto... Sim... Obrigada... Meus amores... Olone... Cristina... Tá? É... Eu sei que é muita tristeza mesmo... Né? É muita angústia... Eu queria... Sabe? Eu... Sabe? Atrás da Lúcia... Atrás da Lúcia... Às vezes... Me dava vontade... Sabe? De... Eu mesmo... Remar... É... Remar... Dentro do mar... Do rio... Atrás da Lúcia... É... Não sei se tava no rio... Se tava... É... Na terra... Se tá viva... Se tá morta... Não sei mais... Entendeu? Eu preciso... Eu queria... Tanto... Que Deus falasse... Assim... A boca da... Do tal... Vandelei... Fala assim... Ou... Vande... É... Fala assim... Vandelei... A Lúcia... Aconteceu... Morreu... Sabe? Eu queria tanto que ele falasse a verdade... Da Lúcia... Entendeu? E... Eu não gosto... Eu... É... Tô triste... E... As pessoas ficam falando... O advogado falou... Que a Lúcia vai voltar... A Lúcia tá voltando... Eu tenho muita fé em Deus... Nossa Senhora... Assim... Que a Lúcia vai voltar... Entendeu?